Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama Mas é segredo e não pode revelar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo julgar assim com o homem Fazendo brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome Pois não é justo julgar assim sem nome Pois não é justo julgar assim com o homem Fazendo brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Fazer o homem poder